A 200 Coração Hora A 200 Coração Hora A 200 Coração Hora Quem não tem pecado Não chora Desaparece no vento da noite Vai embora Vai embora A lua flor de coalhada Rasga o preto e geme o amor Nessa hora é agora É o jeito falar da metade que cospe Da metade que fala e sai fora Da metade que fica no meio Esperando a outra metade Da metade que fica no meio Esperando a outra metade A 200 Coração Hora Quem não tem pecado Não chora Desaparece no vento da noite Vai embora Vai embora Metade cidade Metade saudade Do mato não trato É o jeito falar do cachorro que late Vigia o medo do dono que dorme Resta agora Resta agora sair dessa reza A 200 Coração Hora A 200 Coração Hora A 200 Coração Hora Quem não tem pecado Não chora Desaparece no vento da noite Vai embora Vai embora Resta agora Metade diabo Metade que é diabo De anjos sem asas guardadas É o jeito falar do delírio Delírio Que agarra corpo inteiro e sacode Rebuliça de eco esses ares Faz chover por dentro da gente Rebuliça de eco esses ares Faz chover por dentro da gente Rebuliça de ecoี่etro É o jeito queplayer deseja fosse음 Rebuliça deert Rebuliça de ecoeil